Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá. Bom, muitas moedas meme realmente são uma fachada para uns espertalhões ganharem dinheiro, isso é fato. Porém, muitas realmente têm aplicações do nosso dia a dia e têm funcionalidades que fazem muito sentido. E às vezes acabam caindo em descrédito por causa do apelo ligado ao meme. Mas dessa vez, a parada foi golpe mesmo. Os investidores afirmaram que os criadores de um projeto de moeda de cachorrinho recém-lançado os fraudou em um total combinado de R$ 60 milhões em ETH após os fundos terem sumido do pool de liquidez do projeto. AnubisDAO, lançada na última quinta-feira, 28, se apresentava como uma bifurcação da OlympusDAO, moeda descentralizada de reserva com lastro em vendas de títulos e taxas de fornecedores de liquidez. No lançamento, a equipe da AnubisDAO criou um servidor no Discord e uma conta no Twitter agora desativada. Mesmo que o projeto não tivesse um site, investidores alocaram R$ 60 milhões na venda inicial de tokens em troca de tokens ANKH. No entanto, 20 horas após a venda, a liquidez presente no pool foi enviada a um endereço diferente. Um investidor chamado Brian Nowen contou à CNBC que havia perdido R$ 470 mil. Ele admitiu que o que ele mais havia interessado sobre o projeto foi a imagem canina utilizada na promoção por conta dos sucessos recentes de meme coins como Dogecoin e Shiba Inu. Em um Twitter agora deletado, um investidor da AnubisDAO com o nome de usuário arroba Oxcispos ofereceu 1.000 ETH para qualquer pessoa que pudesse identificar quem controlava o endereço que zerou o pool. Os designers de marca cripto arroba Loldify responderam ao mencionar um Twitter publicado em 18 de março por uma conta chamada arroba Barros. Barros havia mencionado o endereço para o qual os fundos roubados foram enviados. A conta de Barros desapareceu do Twitter um minuto depois. 20 minutos após a alegação por Loldify, Barros alegadamente tweetou de uma conta alternativa chamada CryptoFan777, tentando esclarecer as coisas. O twitteiro que afirmava ser Barros afirmou que não haviam zerado os fundos por conta própria. Provavelmente haviam sido vítima de um ataque de pitching e anexaram uma captura de tela de um e-mail com um anexo possivelmente malicioso de alguém que afirmava ser o Oxcispos. Em outro tweet, afirmaram Este não é o Cispos, não se engane. Neste domingo, CryptoFan777 tweetou Estou cooperando com a polícia e colaborando com todas as investigações no momento. A conta também respondeu a rumores de que ignoraram o Oxcispos por 12 horas após o dinheiro ter desaparecido ao fornecer capturas de telas de uma conversa direta com o Oxcispos, alegadamente comprovando que não ignoraram o investidor nem se voluntariaram para lidar com os fundos. A série de tweets recebeu respostas polarizadas da comunidade, conforme alguns acreditaram que Barros era inocente e outros afirmando que é culpado. E vejam só, né pessoal? Resumindo, Anubis voltou para o além 60 milhões mais rico, uma conta no Twitter está sobre investigação policial e Cispos derrubou a sua pedra novamente. E continuamos sem saber de nada. Pessoal, golpe tem em todas as áreas. E não vamos cair na ilusão infantil de que o vilão é feio e o mocinho é bonito. Não é porque uma moeda tem um apelo de meme que isso a invalida e também não é porque um projeto tem cara séria que o torna idôneo. O negócio é sempre pesquisar bastante sobre o projeto e principalmente o nome dos envolvidos. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!